Olá amigo Webter Espectador, amiga Webter Espectadora da Altivia, a TV da internet, estamos começando mais uma edição do Agropapo, neste arranque da temporada 2023 pela Altivia, oito anos no ar ininterruptamente, tratando aí justamente dos desafios, das oportunidades do agro-brasileiro, e nesta edição do Agropapo nós vamos falar aí justamente sobre evoluções, gargalos, desafios, oportunidades, na questão da gestão de negócios rurais, de atividades agrícolas, tanto dentro da porteira, como em agroindústrias, usinas de açúcar e etanol, enfim, N segmentos, mas quem vai poder falar com propriedade sobre este assunto é justamente o diretor de agro do NW Group, Marcel D'Altro. Marcel, é uma satisfação contar contigo no Agropapo, meu caro. Ronaldo, satisfação é toda minha, agradeço a oportunidade, e espero colaborar aí um pouquinho de um tema que acho que é bastante pertinente aí para o cenário atual do agro-negócio brasileiro. Muito bem, meu caro. Eu sempre gosto de começar a entrevista assim, pedindo para o entrevistado contar até rapidamente um pouquinho da sua história vinculada à agricultura, ao agro, porque eu acho que isso é legal, coloca todo mundo na mesma página e pode dar algum gancho interessante aí na conversa. Eu queria que você pudesse falar rapidamente. Claro. Bom, falo com muito conforto, porque como Cuiabana e Mato Grossense, acho que minha vida está muito próxima aí do agro-negócio, é um estado que hoje tem um protagonismo no Brasil com relação ao desenvolvimento de diversas culturas e espalhados pelo estado. É um estado que tem diversos biomas, desde Fantanal, Cerrado, a própria Floresta Amazônica, mas que conta com o agro-negócio como principal vertente de desenvolvimento econômico. Nesse intervalo, além de ter todos os meus vínculos familiares com o Mato Grosso, dentro da seara profissional, eu sou advogado e faço parte do NW Group, que é uma estrutura que tem três casas que fazem, que compõem a estrutura, tem um braço social, que é um instituto, tem um braço de soluções que olha mais para a parte administrativa, de recuperação de créditos extrajudiciais de clientes, e uma parte de negócios e investimentos, que atua de forma multissetorial. E, óbvio, por eu fazer a gestão da nossa unidade de Mato Grosso e por ter ligação com o agro, é através dessa casa que a gente acaba olhando o agro-negócio de uma forma um pouquinho mais estratégica, seja na estruturação de projetos, seja na captação de recursos, seja no desenvolvimento, propriamente dito, das operações que existem, e aí de uma forma bastante transversal, onde existe a oportunidade de a gente se conectar para fazer uma estruturação, a gente vai olhar não só a oportunidade, mas também utilizar a nossa penetração no mercado e capilaridade, a gente opera em todos os estados do Brasil, e em alguns países também, para poder fazer com que esses projetos realmente sejam efetivados. Então, um pouquinho no background aí para... Bacana. Bacana. E você já deu um brevíssimo perfil aí do NW Group, e agora em particular aí para o setor agro, como é que o grupo vem atuando, o que ele, enfim, vem entregando, vamos dizer assim, para o setor aí justamente dentro desse guarda-chuva aí de boa gestão, de boa administração, o que você pode elencar para nós? Arnaldo, eu enxergo que a questão do agronegócio no Brasil passa por um momento de transformação que carece principalmente de profissionalização. E entendo a profissionalização não com os atores do agro tendo a necessidade de se capacitar ou desprofissionalizar. Eu acredito que o destaque e a relevância do agronegócio traduz realmente que estamos muito preparados. Nunca é demais, óbvio, mas quando a gente fala de profissionalização é que cada vez mais o agronegócio pela relevância vem ficando um pouquinho mais sofisticado. E sofisticado no sentido de carecer de governança corporativa, de estruturação societária, não só para poder funcionar melhor, mas também para ficar mais protegido, para ter acesso a crédito, para se comunicar com o mercado de uma forma melhor. E é justamente nessa vertente de auxiliar os players do agronegócio a terem um pouco mais de governança para poder acessar o mercado como todo que a gente entra. A gente tem olhado muito para esse viés. Então vai desde um produtor rural que opera na pessoa física e a gente entende quais são os gargalos que ele possui e a gente auxilia nessa estruturação. Sejam aquelas empresas que já estão consolidadas e que através dos nossos serviços elas, de novo, possam ter acesso ao mercado e não só ao mercado financeiro, mas ao mercado de serviços de uma forma um pouquinho melhor. De uma forma mais rápida, de uma forma mais objetiva. Sim. Fazendo um recorte, eu acho que é importante esse ponto assim, um recorte jogando uma lupa aí na figura persona, vamos dizer assim, do produtor rural. Que é justamente isso que você falou. É um período de transformação significativa para o setor. É necessário ser cada vez, de fato, mais profissional, fazer uma gestão não só técnica, agronômica, zootécnica, mas uma gestão absolutamente também de negócio financeiro muito no ajuste fino, né? O que você identifica assim que qualquer, vamos dizer assim, abre aspas, um caminho das pedras para esse produtor, pessoa física, familiar, vamos dizer assim, aprimorar a sua administração, a gestão do seu negócio, vamos dizer assim? Não, eu acho que a análise tem que ser feita, como você muito bem disse, da atividade como se fosse um negócio. Então, o produtor rural, a depender da cultura que hoje ele desenvolve, muito provavelmente uma estruturação, dar a operação dele de uma forma que talvez ele até se transforme em uma pessoa jurídica, vai fazer com que ele esteja mais pronto para poder aproveitar oportunidades. Então, vou dar uns exemplos. Então, vamos, por exemplo, pegar uma pessoa que tem ali a cultura de soja, ou de milho, ou de algodão, que hoje opera na pessoa física, mas que já gera ali resultados bastante relevantes, seja de faturamento, de venda, enfim, de número de pessoas que estão vinculadas àquela operação, e talvez se ela tivesse a possibilidade de se reestruturar ou se estruturar através de uma pessoa jurídica, ela vai estar mais pronta para poder aproveitar a oportunidade, seja de acesso a crédito, quando você se estrutura de uma forma mais robusta, você acaba tendo acesso a crédito mais barato, inclusive, seja para se adequar às exigências que o mercado hoje passa a adotar, seja o brasileiro, estou falando, por exemplo, de questões de LGTB, que ele está municiando e manuseando ali uma série de informações estratégicas, não só deles, mas de todo o ecossistema que ele já atua, e exigências do mercado internacional que passam agora, principalmente, por algumas mudanças de legislação, questões relacionadas ao desmatamento, que vai colocar ou tirar essa pessoa do jogo, então, a partir do momento que ela vai se estruturando, e existem formas de se estruturar de uma forma bastante simples, não é nada tão robusto ou sofisticado, mas que vai permitir que ela jogue alguns jogos que talvez o que ela está hoje ela não consegue, literalmente, entrar em cama. Então, dessas exigências, dessas transformações, que é bem interessante, que é interessante, e a questão da sucessão familiar, Marcelo, é justamente um ponto central nesse ponto, justamente, você falou bem aí, essa questão de um produtor, pessoa física, vamos dizer assim, vir a se transformar em uma pessoa jurídica, a gente sabe que tem toda uma questão até política envolvida isso, tributação e tudo mais, enfim, mas se transformar em uma pessoa jurídica, de repente, é um caminho importante até para se perpetuar o negócio. Ronaldo, eu vejo essa questão como três pilares fundamentais aí nesses movimentos. A primeira que a gente acabou de dizer é a questão da estruturação societária, a segunda que olha muito mais dentro do enquadramento que você vai acabar dando para aquela operação de estrutura societária, qual é o melhor planejamento tributário, ou seja, como que ele vai se enquadrar de forma a, primeiro, estar enquadrado de acordo com a legislação, mas de forma a mais correta possível, ou seja, que não seja uma carga tributária muito grande, é um planejamento tributário mesmo, e a questão sucessória familiar é o terceiro que amarra esses três pilares, porque, a partir do momento que você estrutura, você já coloca as regras tributárias de forma mais benéfica e já dá um desenho para aquele negócio, que agora virou um negócio efetivo, com vias à sucessão familiar. Então, ali você consegue, principalmente por a gente estar, eu vou falar, por exemplo, por Mato Grosso, no momento de transição geracional. A gente teve ali muitas pessoas que já viram o sul do país há 40, 50 anos, e a gente começa a ver justamente essa segunda geração, por exemplo, das pessoas advindas do sul do Brasil passando a gestão das operações para a segunda ou terceira geração. E alguns casos já de forma estruturada, e alguns outros acabam, inclusive, causando alguns problemas, porque não foi um movimento pensado, não foi um movimento estratégico, operacional, vamos assim dizer. Então, sempre que você consegue se antecipar e aí de uma forma bastante tranquila fazer a equação de como que vai funcionar daqui para frente, e aí já não estão envolvidos só os filhos, muitas vezes esses filhos já estão casados, já possuem filhos, então são duas ou três gerações envolvidas, com outros atores envolvidos. Então, quando esse cenário está um pouco mais organizado e esses movimentos são feitos de forma organizada, eles são mais leves também. Então, talvez aí o tripé que olha para a estruturação de governança corporativa específica para o agronegócio, parte societária, parte tributária, parte sucessória. Muito bom, Marcel. E a gente sabe, enfim, que o agronegócio é um setor, vamos dizer assim, absolutamente movido a financiamento, e justamente a gente tem aí uma agenda de transformação aí também, menos recursos obrigatórios, mas ao mesmo tempo mais oportunidades de outras fontes e tudo mais, essa questão da profissionalização é fundamental, por exemplo, o produtor buscar crédito nesse novo universo de recursos. Eu digo sempre no dia a dia que o rio corre para o mar, então a partir do momento que o agro assume esse protagonismo no PIB brasileiro, é óbvio que o mercado financeiro ia passar a olhar para o agronegócio de forma a se aproximar e oferecer opções de financiamento, justamente pela liquidez, pela segurança que essas atividades acabam trazendo e óbvio que faz todo sentido. Então a gente vem enxergando não só legislações, mas também uma série de novos serviços a serem oferecidos, tão interessantes e tão benéficos quanto, não só brasileiros, mas internacionais. Você vê a questão do FIAGRO, dos TRAS, das CPRs, enfim, são um pouco de sofisticação que o mercado financeiro passa a oferecer para o setor. Então, óbvio, quem estiver mais bem estruturado e preparado vai poder acessar essas novidades de uma forma mais fácil e, de novo, mais barata. Legal, Marcel. Já é um grande bordão o chavão do Agropapo nesses oito anos. Boa conversa, acaba passando rápido. Eu quero agradecer a tua participação aqui no nosso programa e, por favor, pedir a gentileza, deixar o espaço se você quiser deixar algum contato teu, institucional, do NW Group, por favor. Claro, eu agradeço a oportunidade. Espero que tenha sido o primeiro de outros que virão, sempre à disposição aqui, não só na minha pessoa, mas também deixando a estrutura da NW Group à disposição de vocês. Depois, compartilhe também o nosso site, que é o www.nwgroup.com e ali a gente traz um pouquinho mais de detalhes do que fazemos, onde estamos e agradecer a oportunidade mais uma vez. Foi um prazer. Muito bom. dado o recado e assim nós encerramos esta edição do Agropapo. O Agropapo tem produção, direção e apresentação de Ronaldo Luiz e a direção jornalística da Altevia, TV da Internet e do jornalista Alberto Luquetti. Encerramos esta edição, voltamos na próxima. Um abraço e tchau, tchau. E aí Tchau, tchau.